Chega a primavera Cantar cotovia Merdos e pardais Cantou num show Paz ao romper do dia Olha o passarinho Que bem que ele canta Quando está cantando Tem uma guitarra na sua garganta Olha o rocha e não Vai fazer o ninho Cantando sem medo Dentro do balcete Olha o passarinho Como os passarinhos Quem me der a ser Que triste ou contente Cantou doce vez Sempre até morrer Olha o passarinho Que bem que ele canta Quando está cantando Tem uma guitarra na sua garganta Olha o rocha e não Vai fazer o ninho Cantando sem medo Dentro do balcete Olha o passarinho Que bem que ele canta Olha o passarinho Que bem que ele canta Quando está cantando Tem uma guitarra na sua garganta Olha o rocha e não Vai fazer o ninho Cantando sem medo Dentro do balcete Olha o passarinho Olha o passarinho Que bem que ele canta Quando está cantando Tem uma guitarra na sua garganta Olha o rocha e não Vai fazer o ninho Vai fazer o ninho Cantando sem medo Dentro do balcete Olha o passarinho Cantando sem medo Dentro do balcete Olha o passarinho Cantando sem medo Dentro do balcete Olha o passarinho Cantando sem medo Dentro do balcete Olha o passarinho Passarinho